Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo certo por aí, aqui está tudo bem. E hoje eu vim mostrar muitos pacotinhos que chegaram essa semana. Então, pega o seu café, o seu chá, a sua pipoca e vem ver. Eu segurei a ansiedade e não abri. Esperei para abrir tudo junto com vocês e aqui estão todos os pacotes que chegaram essa semana. Então, vamos abrir. Tem troca, tem livro de editora e vamos ver. Compras não tem, está para chegar, mas vou mostrar em outro vídeo. Então, vamos começar pelos menores. Consegui desembalar a rufa. E o primeiro livro que eu tenho para mostrar aqui para vocês que eu troquei no Scooby foi Objetos Cortantes, da Guilherme Finn. Eu nunca li nem o livro dela. Eu assisti o filme Garota Exemplar e achei demais. Achei muito legal, então imagina o livro, né? Aí fiquei com vontade de ler esse. Como eu gosto muito dessa vibe de thriller, de suspense. Então, tá aí um livrinho para mim ler. Agora vamos para o próximo pacote. Esse daqui também é troca. Vamos abrir. Nesse pacote tem dois livros que eu queria muito. Vou mostrar aqui para vocês. Eu estou tentando colecionar os livros da Zahari. Então, principalmente os clássicos, né? Eu adoro contos de fadas, livros clássicos, assim, nessa vibe. E eu tenho o Mágico de Oz, na edição de bolso, de luxo. E agora eu tenho contos de fadas. Ai, nem acreditei quando eu estava para troca lá no Scooby. Ai, gente, está novinho, novinho. Esse daqui, pelo que eu sei, ele não tem todos os contos que tem a versão maior ilustrada e comentada. Mas como ele estava disponível e estava um crédito só, então eu acabei pegando e fiquei muito feliz porque eu quero colecionar os pequenininhos. De luxo, né? De luxo, de bolso, de luxo. E também quero o grande. Eu quero o grande da Alice, porque eu quero deixar ali na minha decoração de Alice. Então, adorei. E o outro livro é da Liane Muriart. Eu li já esse livro e era emprestado, não era meu, mas faz muito tempo e eu gostei muito, que é o Segredo do Meu Marido. Eu acho essa capa linda. Todas as capas da Liane são lindas. Aquele que tem uma botinha também, tem uns três. O que a Alice esqueceu é um dos novos. Tem o nove desconhecidos, aí tem o Alice esqueceu, voltando, né? Até que a culpa nos separe, Pequenas Grandes Mentiras. E eu acredito que o Segredo do Meu Marido seja o primeiro livro dela. Então, eu preciso reler, já que eu já li, né? E eu quero colecionar todos da Liane, porque eu gostei muito da escrita dela e da história, desse suspense que tem, né? Então, adorei. E a mulher que trocou comigo, muito querida, me avisou que ia vir um bóton que era pra mim cuidar. Olha isso, gente! Um bóton do Segredo do Meu Marido. Ela faz bótons. Muito legal, né? Vocês colecionam bótons? Me contem aqui nos comentários. Quero saber o que vocês fazem com os bótons. Eu guardo numa caixinha, mas eu queria ter uma utilidade pra eles. Eu queria... Sei, eu não uso jaquetadinhas assim, não tenho. Mas tem gente que usa, tem gente que acha que usa na mochila, né? Eu não sei, eu queria usar em algum lugar. Não queria deixar eles guardados. São tão bonitinhos, né? Me contem aí como vocês fazem, se vocês têm alguma dica aí pra me dar. Vamos para o próximo. E o próximo livro é esse daqui, que é a Impossível Faca da Memória, que é um lançamento da editora Valentina. Tá bem bonito. Essa capa é bem minimalista, mas é bem legalzinha. Eu gostei das cores. Teve também marcadores, que eles sempre mandam. Eu adoro, porque eu sorteio tudo lá no Instagram. Se você não me segue, vou deixar aqui embaixo e você me siga. Que todas as pessoas que comentam as fotos, eu faço sorteio de marcadores. Sempre. Em todas as fotos. Então, se você quer ganhar um kitzinho... Tem muitos kitzinhos da Valentina, então... Temos mais um pacotinho aqui. Vamos abrir. Esse pacotinho veio três livros de romance, que eu já vi muita gente recebendo. Eu demorei um pouquinho pra receber, mas, enfim, está aqui. E eu estava ansiosíssima pra ler. Eu quero muito ler logo. Que é... Um Amor de Inverno, da Carrie Elkes. Eu já li o da Itália. Veio marcadores. Eu não leio... Um Verão na Itália é esse. Gostei demais, então... Pena que eu me desfiz do livro, mas... Aqui tem o segundo volume e eu quero muito ler. Ah, e tem um outro lançamento e eu sei que ele tem bastante teor de drama. Que é o Vem Comigo, da Karma Brown. Esse aqui também quero muito ler. Ele veio na caixinha da Karina Risse, que a galera recorde tem. Acho que foi a primeira caixinha que veio esse livro. E o último e mais esperado... Tchan, 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 tchan... Vergonha nós temos de andar com uma capa dessas, né gente? Mas... Enfim, é um novo livro da Brittany C. Cherry. Que eu amo essa autora. Eu não li todos ainda. Eu li só dois. E já amo ela, então... Estou ansiosíssima pra ler o livro novo dela. E, né... Apelativo essa capa, né gente? Eu preciso comprar uma capinha de livros pra mim poder sair na rua lendo esse livro, né? Porque... Vamos pensar que eu estou lendo o quê? Livros eróticos? O quê que vão pensar de mim? Da minha pessoa? Eu? Uma pessoa assim tão... Meio inocente... Enfim, vamos para o último pacote. Consegui abrir o pacote! Vocês viram que difícil? E veio numa caixa de sapato, gente. Nunca tinha visto ninguém mandar um livro de troca do Scooby em caixa de sapato. Mas que legal, né? Fica bem protegidinho. E os livros são da Cassandra Clare. Vocês sabem que eu estou super, super colecionando. E eu nem comecei a ler ainda. Gente, tá novinho esse livro. Cidade das Almas Perdidas. E o outro... Nossa, tá na embalagem! Uau! Eu vou tirar porque ela já tá rasgando, né? Então, não tem problema. Cidade dos Anjos Caídos. Então, agora eu acredito que esteja faltando uns dois livros só da Cassandra Clare pra minha coleção. A pessoa que coleciona e nem começou a ler. Vocês gostam de Cassandra Clare? Me contem aqui se vocês gostam. Porque eu quero saber. Porque tem muita gente que ama. Tem gente que não dá bola. Tem gente que não começou a ler. Mas eu quero muito, muito, muito ler. Porque tem fantasia. Tem romance. Me falaram que a Clare é meio chatinha, assim. Então, vamos ver se eu vou gostar da protagonista, né? Mas, enfim, estou feliz. Então, foi isso que chegou por aqui nessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva se você não é inscrito. Ative as notificações. Todas aquelas coisas. Se gostou, compartilha com um amigo pra ele conhecer o meu canal. E, em breve, eu volto aqui pra mostrar mais coisinhas que chegaram pra vocês. Se vocês gostaram de vídeos assim, de unboxing, eu posso juntar alguns pacotinhos e vim mostrar pra vocês aí no vídeo. No lugar de fazer um book haul gigante. Eu vou ficar alternando, na verdade. Mas, eu espero que vocês gostem de abrir junto comigo. Então, é isso! Beijo grande pra vocês e tchau, tchau!